Fala galera, estamos de volta com mais um Destiny no canal. Eu tô aqui ó, tô abrindo o Multiplayer Inferno Supremacia. Isso aí é novo. É, vamos ver aí. Aquele esquema que a gente sempre faz, só que dessa vez eu tô fazendo com uma coisa um pouco diferente. Eu vou tentar abrir aqui com o Gumi do Vácuo, certo? Vocês estão vendo aí que eu tô com outras armas aqui, mas é porque duas delas aqui eu vou usar nas outras espadas. Eu quero ganhar essas espadas aí no nível até onde eu puder fazer, né? Deixa eu botar lá. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Vamos ver, espero que não demore. Da outra vez não demora tanto. Vamos ver, eu corto aqui depois quando a gente tem a hora de terminar aqui. Vamos ver, vamos ver. Amém. Vamos lá, gente. Até que agora está faltando um só. Era que não demora tanto, não. Vamos ver. É porque eu quero os 25. E depois eu caí no cosmódromo. É fácil de... De fazer os... Dos capitães. O meu negócio é os guardiões. É porque eu preciso de 25 guardiões. Os 25 guardiões é o... Só a Crisol. A gente jogou o último. Vamos ver. Partido com mais gente aí. Vocês sabem, eu não gosto. Eu prefiro não comentar. Mas é isso aí. E vamos nós. Aí é mais uma... Olha, é uma nave idêntica minha. Trêscova... Esqueci o nome da nave. É moto igual que eu já tenho. Aquela azulzinha também. Aquela da frente. Acho que eu tenho também. Não lembro. Eu tenho um monte de nave. É isso aí, gente. A gente vai começar lá e eu... Volto depois. Quando a gente vier de volta aqui na... Quando a gente vier de volta em órbita. Certo? Vamos começar então. Inferno. Supremacia. Equipe Alpha. Ao derrotar um oponente, cairá um brasão. É aí que você deve pegá-lo. Secairá eu ter um o segundo-feil. E aí? Oh, cara. Existe pra cá. Que, obrigada. Obteve a liderança. 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 Restam cinco minutos. 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 quase lá a glória é sua o 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